E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo tô ótimo, sabe por que eu tô ótimo? Porque hoje eu vou fazer a crítica da quinta temporada de Arrow. A série que iniciou o Arrowverse tinha perdido alguma força nos últimos tempos, mas felizmente, na verdade, né, a quinta temporada veio para mostrar que o arqueiro verde está bem vivo. Para além disso, o Oliver Queen enfrentou um novo vilão que se tornou um dos melhores que já passou pela série. Felizmente, a CW conseguiu recuperar a qualidade da série que nos tinha habituado, mas vamos falar um pouquinho dela daqui a pouco. Então, sem rolar, let's bora! Acaba mais, eu vivo cada dia pela crença que o arqueiro verde vai fazer a diferença. Tipo um lixeiro, removo o que não serve, pelos telhados enquanto meu sangue ferve. Pela justiça é necessária minha ira, e quem eu for caçar pode tentar, não sai da mira. Por fazer o certo é, sou rodeado, é meu legado e sempre será meu fardo. Mas se eu não for, a cidade não tá segura, ela adoeceu e eu venho trazer a cura. É emblemático que a quinta temporada feche o ciclo de cinco anos do Oliver na ilha. Tenha sido justamente a redenção de Arrow depois de duas temporadas péssimas. O quinto ano do programa tratou-se sobre legado e perdão. O lado bom e o lado ruim daquilo que você constrói e sobre não só perdoar outras pessoas, mas a si mesmo também. Isso é muito bonito, retratando na série. Como prometido pela produção, para falar de passado, legado e perdão, Arrow resgatou o sentimento das suas duas primeiras temporadas. Para se redimir da terrível terceira e da péssima quarta. Sem exagero, mano, essa terceira e quarta temporada eu prefiro esquecer. Pode ver que eles quase que não pegaram nada da terceira e da quarta temporada. Eles só pegaram aquilo que foi realmente bom. Ou seja, nisso algum e só isso. E o filho do Oliver, é, só essas coisas que foram bom. E eles só pegaram só isso. O restante eles esqueceram. E eu achei ótimo isso. E a premissa principal do início da série, era uma série mais urbana, sombria, suja e violento. Conforme o tempo passou, a série queria mais ouvir os fãs e deixar o Oliver mais parecido com um dos quadrinhos, que é mais iluminado e engraçado. E esse movimento fez perder a identidade completamente da série. Exato. Ele realmente virou um Batman verde. E já passamos do ponto de criticar a série por não entregar algo fiel aos quadrinhos. A proposta nunca foi ter um arqueiro muito feliz da vida. É claro que não. É, ele nunca vai ser um Barry, é, do Flash, sabe? Ele nunca vai ser tão divertido quanto ele. Ou dos quadrinhos. Ou, ao mesmo, ou o mesmo caso da Supergirl, ser jovem demais. E uma das coisas que me deixou muito encabulado com a quinta temporada, era de um novo time Arrow. Eu já não gostava do time Arrow antes, ok? Eu falei, não, Arrow tem que ficar sozinho, porque eles estão querendo fazer um Batman, então eu deixei ele sozinho igual o Batman. Só que eu percebi uma coisa, que eu estava super errado. Já que o Batman tem a Bat-Família para ajudar ele. Então o Batman precisava de parceiros. E quando eu vi quem serviu os parceiros deles, eu falei, que merda é essa? Vai ficar uma merda essa temporada. Até mesmo pelo trailer daqui da temporada, eu já falei, vai ficar uma merda. Então, chegou o time Arrow. E foi estrondoso. Foi a melhor coisa que eles fizeram nessa temporada. E o René é a melhor adição da temporada. Profundo, divertido, emocional. Um verdadeiro cão raivoso. O Kurtz demorou um pouco para engatar, mas depois ele desenvolveu a Esfera T e a coisa fluiu perfeitamente. E finalmente podemos dizer que o Quentin faz parte do time sim. E não importa o plot, ele sempre é uma das melhores coisas. A Felicity ganhou um arco próprio com a Elix, que eu torço para que volte nessa temporada. Duradouro e que trouxe o melhor da personagem de volta. Que é ela ser uma hacker. O mesmo pode-se dizer do Jiggle e Aventura com o Exército da Argos. Porém, a tia que esteve um tanto perdida na história ficou um pouquinho para trás, ok? O retalho, que era um personagem muito bacana, que muitos fãs gostaram, saiu cedo demais. E a Evelyn Sharp, eu acho que ela deu uma reviravolta muito cedo na trama, sabe? Se ela encheça um pouquinho mais para lá, mas ainda assim, ótimo. É a força máxima. É vintage. Nós não podemos deixar nada acontecer nisso. E um caso especial dessa vez, foi com as Canários Negros. Exato, as Canários Negros, porque tem um monte, certo? A morte da LOL é um dos motores daquela temporada, que todos estavam com medo, como isso iria desenrolar. A LOL da Terra 2, que é a Sereia Negra, não foi a melhor coisa do mundo. Mas é legal você ver a Cat Cased no papel, mas não existe realmente uma necessidade para isso. Por outro lado, nós tivemos a introdução de Dinah Drake, que está entre os maiores acertos dessa quinta temporada. Ela é a Canário Negro que os fãs dos quadrinhos queriam ver desde o começo, e que a LOL nunca poderia ser. A Sarah talvez um pouco. Mas não é só sobre ter o grito da Canário, mas é a atitude e o carisma da heroína. É claro, a LOL, a Sarah, elas tinham um dispositivo para gritar. Ela não, ela é uma meta-humana que grita. Isso é ótimo. Tudo bem, mas isso não, só caracteriza, ela só não caracteriza a Canário. O carisma dela, ela falando um monte de coisa, ela rindo das piadas, isso é muito legal. A LOL era muito fechada entre si, ela era meio que sombria, como o Oliver. Ela não, ela é totalmente animada, ela não faz piadas o tempo todo, é claro. Mas ela é séria, animada e ela é muito punk. Ela é uma Canário Negro dos quadrinhos, com certeza. E então, apesar de existirem milhões de fãs que adoraram a Olicity, o chip entre Oliver e Felicity, foi uma boa decisão por parte dos produtores da série colocar a relação de lado, não lhe dando tanta importância. O tempo, no geral, foi bem sombrio. Inicialmente, o Oliver voltou a matar, mostrando ser o vigilante mais semelhante aos das primeiras duas temporadas. Uma nota ainda para o vilão Prometheus. Mano, esse cara é totalmente insano. E eu vou mostrar isso pra eles. Eu vou mostrar pra eles que tudo o que você toca, morre. O ator Josh Guerra, que interpretou o vilão, tá de parabéns. Pois ele conseguiu passar uma intensidade feroz do personagem para os fãs. Exato. Sem dúvida alguma, Adrian Chase, o Prometheus, é o melhor antagonista do Arqueiro Verde da CW. Ele foi brutal a temporada toda, caçando seu objetivo do começo ao fim, sem distrações. Quando sua identidade foi revelada, muita gente deu uma broxada, né? Mas no episódio seguinte, a coisa ganhou outro nível. Porque o Chase já era ótimo como mocinho. Mas como vilão, ele foi um dos poucos personagens de Arrow que conseguiu fazer o Stephen Amell atuar direito. O Stephen Amell usa só uma cara. Só aquela cara dele meio que de Mongo. Só isso. Exato. Só que esse cara, mano, ele conseguiu fazer o Stephen Amell atuar. Isso é muito legal. O olho do Stephen Amell veio no último episódio. O Stephen Amell nunca conseguiu fazer aquela cara naquele episódio. Aquela cara de desesperado. E uma das coisas negativas das últimas duas temporadas foi o fato dos flashbacks terem sido aborrecidos e desinteressantes. Mas nessa temporada, eles valem a pena. Ajudaram a introduzir novos personagens e fecharam com chave de ouro a história de Oliver em Liam Young. A passagem de Oliver Queen pela Rússia e a forma como tudo voltou a terminar na ilha. Recorrendo as primeiras imagens que foram exibidas em Arrow de Oliver abandonando a ilha. Acabou sendo uma verdadeira homenagem aos fãs que seguiram Arrow ao longo dos últimos cinco anos. E isso foi... Mano. Eu... CW... Eu falo mais pro final. Mas você fez uma coisa ótima no meu coração. Muito obrigado. Muito obrigado. E outra coisa que eu tenho que citar é os pontos mais amplos. O Arqueiro Verde viajou bastante. Tivemos um episódio só em Ruby City. Praticamente isso é ótimo. Outra coisa é como o universo da CW está cada vez mais interligado. Agora os personagens interagem entre as séries sem tanto alarde. Isso sem contar o crossover quadruplo grandioso, ambicioso e que o melhor episódio foi justamente o do Arrow. Já que foi o centésimo episódio de Arrow e eles fizeram uma homenagem ótima para os fãs. Eles fizeram uma coisa muito bonita que eu adorei. Muito obrigado CW de novo. E é engraçado que há um tempo eu nem sonharia em dizer isso. Mas Arrow foi uma das melhores séries desse ano. Foi. Com certeza. Ela teve seus erros? Teve. Mas são coisas pequenas ou derivadas do formato da produção. 23 episódios é episódio pra caramba. Ele entrega uma boa história, fechadinha. E nesse espaço enorme é difícil então todos os méritos para Arqueiro Verde esse ano. Essa foi quase como uma temporada de redenção para a série. Homenageando os fãs que tem seguido o Arrow ao longo dos últimos 5 anos. Curiosamente a temporada acabou de uma forma bem simbólica. Com o personagem Adrian Chase ou Prometheus se suicidando com um tiro na cabeça ganhando do Oliver. E deixando uma clara referência ao suicídio do pai do Oliver que iniciou toda a história do Arqueiro Verde na telinha. Mano. O Prometheus ganhou. Simplesmente é isso. Pra mim já foi a melhor coisa do mundo só porque ele ganhou. Eu não gostei dele ter se matado. É claro. Porque, mano, Prometheus foi o melhor vilão do mundo. Como é que você vai matar ele? Ele tem que voltar depois. Não pode fazer isso com ele. Caramba. Que raiva. Eu ainda não estou acreditando que o Prometheus morreu, mano. Eu vou até me revelar aqui, ó. Eu prefiro que a Felicity morresse... Eu sabia que alguém iria morrer no último episódio. Eu prefiro que a Felicity morresse do que o Prometheus, mano. Porque o Prometheus, caramba, mano. Melhor vilão de todos. Porque mataram essa merda. Ele venceu. Ele venceu. Ele conseguiu vencer no final. Pode ver. Analisa de novo se você pensar que o Oliver venceu. Porque o Oliver não venceu. O Prometheus tinha planejado até o fim. Ele tinha planejado tudo. Até mesmo o próprio suicídio dele. Ele era um psicopata. Um psicopata. Um psicopata. Eu estou muito enrolado aqui, tá? Maníaco. Louco. Mas ele venceu o Oliver. É uma coisa que o Coringa às vezes faz com o Batman. E ele era o Coringa do Arqueiro Verde. Por que eles mataram essa merda, caramba? Eu gostaria de dar 5. Só por causa que eles mataram o Prometheus, ok? Mas não. Eu vou dar 10. Porque foi a melhor série. Foi a série que eu mais me diverti. A temporada mais divertida do mundo. É sério. É claro que não foi divertida de caramba. Vamos dar risada pra caramba. Então é isso aí, pessoal. Vocês gostaram do vídeo? Esquece de deixar o seu gostei. O que você achou da crítica? O que você achou da quinta temporada de Arrow? Esquece de deixar nos comentários. Se possível, se inscrever. Valeu, falou e até mais.